Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cisbacen, Banco Central. Consultar os meus dados no Banco Central, consultar o meu extrato, saber onde eu tenho conta corrente ativa e não ativa, saber onde eu tenho saldos negativos, positivos e saldos em compra. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas me perguntando, Leandro, como que eu faço para consultar então o meu cadastro no Cisbacen? Consultar o relatório do Banco Central. É, você pode consultar gratuitamente, saber onde você tem contas abertas, você pode saber todas as contas, poupança, fintechs, corretora, onde existe uma conta aberta no seu CPF e saber também os saldos em andamento, negativo, positivo, dentro do relatório do Cisbacen. E eu vou mostrar para vocês como preencher esse relatório, como descobrir as informações. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Então vocês estão vendo aí, pessoal, como que vai funcionar, tá? Para vocês entrarem na tela do Cisbacen. Então, o site é bcb.gov.br cidadania financeira barra registrator, tá? Aí tem as duas opções aí. Já sou credenciado, conforme vocês estão vendo, tá? Ou primeiro acesso, pessoa física ou pessoa jurídica. Então você sabe que você pode consultar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Chega muito para mim, Leandro, então pessoa jurídica só posso consultar no Banco Central ou por carta? Não. Você pode cadastrar também nesse relatório e saber todas as informações da sua empresa, tá bom? Vamos então começar aqui clicando em Sou Pessoa Física, tá? E vou colocar Internet Bank, que é por onde eu vou buscar a chave para tudo começar aqui pelo relatório do Banco Central. Então, obtenha a frase de segurança, depois de você acessar o seu Internet Bank, depois conclua o credenciamento e acesse o registrado. Vamos clicar, então. Obtenha a frase de segurança. Mas antes, pede, logicamente, que você comece com os seus dados. CPF, nascimento, nome da mãe, instituição financeira, tá? E digitar essa chave que tem ali, que é os caracteres. Então vamos começar? Começando. Você vai digitar o CPF, o seu nascimento e o primeiro nome da mãe. Depois você vai clicar em instituição financeira. Escolha o banco que você tem em conta, tá? Eu vou colocar Banco do Brasil. Pode ser qualquer banco, qualquer instituição financeira. Inclusive poupança também pode. E logo em seguida, você vai digitar, então, os caracteres de segurança, tá bom? Feito isso, clica em Próximo. Olha que legal. Apareceu. Deu certo. Olha lá em cima. Frase gerada com sucesso. Essa frase, eu vou clicar em Copiar, tá? Agora vamos seguir passo a passo. Tá vendo do ladinho? Copiar. Atenção. Utilize a mesma frase de segurança até o fim do credenciamento. Acesse o Internet Bank da instituição financeira informada na tela anterior para validar a frase de segurança. Neste momento, eu vou entrar, então, no site do Banco do Brasil. Bem, gente. Entrei aqui na tela do Banco do Brasil e cliquei em Ache Fácil o que você procura. Agora, eu vou colocar aqui, ó, registrato, tá? Olha lá. Segurança, Bacen, autocredenciamento, registrato. E agora pede a frase de segurança, aquela que nós copiamos. Tá vendo? E confirmar. Olha o que aconteceu. Transação efetivada com sucesso. Tá bom? Então, eu fiz isso. Tá bom? Frase de segurança validada com sucesso pelo Banco Central. E agora eu volto novamente ao site do credenciamento do Cisbacen. Tá ok? Agora, o terceiro passo para credenciamento. Então, CPF e colhe a frase de segurança, que é aquela mesma que nós tínhamos colado no início. Lembra? Agora, a instituição financeira, que é o Banco do Brasil. O e-mail. E agora você vai criar uma senha. Ela tem que possuir de seis a oito caracteres e começar por letra, tá? Não pode colocar esses asteriscos ou estes caracteres, tá certo? Vocês estão vendo aí embaixo. Feito isso, concluir credenciamento. Se a senha tiver ok, vai pular para a próxima fase. Caso você tenha esquecido, né, a sua senha, você não tem como resetar a senha. A sua forma de fazer é desta forma novamente. Você vai começar tudo de novo. Exatamente como eu fiz aqui agora. Credenciamento concluído com sucesso. Eu vou clicar em acessar o registrado. Conforme vocês estão vendo a tela, é isso aqui que você terá como informação. Então, vocês estão vendo aí, ó, meus endividamentos, meus relacionamentos, minhas operações de câmbio, tá? Então, tudo vai aparecer aqui, tá? E caso eu queira consultar os meus relacionamentos, eu vou clicar em consultar, tá? Clicando em consultar, eu aceito o termo, tá? Ó, eu aceito o termo e, logicamente, vou gerar o relatório. Desta forma, aparecem, então, todas as instituições onde eu tenho relacionamento. Tá vendo aí, ó? Banco do Brasil, Banco Santander, Itaú, tá? Caixa Econômica, PagSeguro, Bradesco, Superpagamento e Administração de Meios de Eletrônicos, Acesso, Soluções, Banco Inter, Mercado Pago, e assim vai indo, ó. Tá vendo, ó? Meus relacionamentos, desde quando? Tá vendo, ó? E aqui, os meus encerramentos, tá vendo, ó? Quando foi que eu encerrei a conta com essas instituições. Tudo certo? Beleza pura? Então, desta forma, você vai fazer os outros relatórios também. Então, apareceu pra mim aqui, eu cliquei no relatório Sistema de Informação, né? Conforme vocês viram, endividamento. E aí, eu vou clicar, logicamente, pra gente saber o que eu tenho de endividamento, tá? No total, vocês estão vendo aí que eu tenho um total a vencer de R$50.862,00. Agora, quando eu vejo aquela, por exemplo, Midway, né? Que no caso é as lojas Riachuelo, zero. Não tem a vencer nada. Vencido, zero. E prejuízo, zero. Tá? Banco Santander, R$34.000,00. Tá? E os demais, a mesma coisa. Então, eu tenho saldo aí de R$100,00, R$5,00. A vencer, tá? Vencido, nada. E prejuízo, nada também. Então, é dessa forma que você vai encontrar as informações do seu relatório com o registrato. Mais ou menos aqui, você tem noção do tamanho do seu risco de crédito. Por exemplo, se você ganha aí R$5.000,00, R$6.000,00, R$7.000,00, R$2.000,00, e tem uma dívida de R$50.000,00 como eu tenho aqui, o meu risco é altíssimo. Então, você tem noção mais ou menos de como o seu score vai estar também. Apesar que esse relatório não tem nada a ver com o score, mais uma coisa, você amarra a outra. Então, está com o endividamento no mercado, tem renda baixa, tem o score ruim, você vai ver por que você é reprovado em algumas instituições financeiras. Tá certo? Tá aí pra vocês, então, o vídeo referente como consultar o registrato, o SCR. Tá ok? Viu como é fácil fazer as consultas pelo SISBACEN? Você pode consultar câmbio, consultar os seus extratos de endividamento, você pode consultar as instituições onde você tem relacionamento e também encerrados. Tá certo? Desta forma, você terá acesso ao relatório do SISBACEN totalmente grátis. Muito fácil, muito simples, desta forma que eu fiz pra vocês. Eu escolhi o Banco do Brasil, você pode escolher a Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco, corretora, poupança, o que você quiser. Gerou a chave, segue o caminho. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Robert Almeida, Fortaleza, Ceará. Um grande abraço pra você preparado para o Carnaval, Robert. Um abração, meu rei. Gegé Braga, um grande abraço. Douglas Rocha, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço. Adelino Fernandes, Edelino, meu amigo. Um grande abraço pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.